Possuir um automóvel novo ou usado exige do condutor um seguro veicular. Isso porque o índice de roubo e furto no Brasil cresceu nos últimos anos. Os dados apresentam números alarmantes. De acordo com o Sindicato dos Corretores de Seguros, em 2010 a marca foi de 377 mil ocorrências. No ano seguinte, saltou para 400 mil, um crescimento de 6,10% nesse tipo de crime. Já nos primeiros meses de 2013, o aumento foi de 19,27% se comparado ao mesmo período do ano passado. Para o corretor Heráclito Coutinho, os proprietários de veículos estão se prevenindo. O brasileiro está se preocupando em salvaguardar primeiro o seu patrimônio e também de uma responsabilidade civil. Porque o seguro de automóvel, além de cobrir o bem do cliente, ele também cobre o bem de um terceiro, de um possível dano que ele venha a causar a um terceiro. E a responsabilidade civil deixa com que o brasileiro se preocupe muito com isso. O valor do seguro vai depender do perfil do condutor e das características do veículo. Muitas vezes os carros mais velhos podem ter os seguros mais caros, além de outras questões, como diz o corretor. Isso depende hoje do preço também de onde você reside. O seguro hoje é para o CEP. Então são preços diferenciados, tanto do perfil de quem é o condutor, como de onde ele reside. E as características do veículo. Nem sempre, para você ter uma ideia, veículos velhos, mais usados, ele tem um preço no seguro mais caro do que um veículo zero quilômetro. E isso para o tempo de uso, para o desgaste de peças e etc. Para taxistas, o valor do seguro é ainda maior. As taxas podem ultrapassar R$ 3 mil. R$ 3 mil. E aí E aí E aí